Obrigado para mim e a que eu tenho para a cidade do Recife e para a Pernambuco. Qualquer que seja o objetivo a ser alcançado, o ser humano tem que dar o primeiro passo, sem o qual não sairá do lugar e ficará cada vez mais distante dos seus sonhos. Nesses últimos dias, aveguei imagens que corroaram meus pensamentos e conduzido pela emoção que eu encontro os primeiros passos dados ao longo dessa jornada. Ainda criança, usei pensar grande, hoje adulto, torno criança, prisioneiro da intensa emoção que me toma neste momento. Um sentimento tantas vezes perpetrado, mas nunca igualado quanto preciso agora. Esta prática marca a realização de um sonho sonhado há anos, alimentado em cada instante vivido, apoiado pela minha família, estupido por minha equipe de trabalho, custo e execução e finalização. Agradeço ela. Agradeço ela. E aí